Você sabia que o peixe bolha é um dos animais mais exóticos do mundo? Isto mesmo, o peixe bolha é um espécime que habita nas regiões mais profundas dos oceanos, justamente porque sua forma física permite isso. Podemos considerar que sua massa corpórea se assemelha a uma gelatina, que possui uma densidade menor que a da água. O que é marcante no bichinho é a ausência de estruturas natatórias em seu corpo, por conta da grande profundidade em que se encontra, o que se revela inutilizado. E para mais dicas como esta, fiquem ligados na TV Educação. E para mais dicas como esta, fiquem ligados na TV Educação. E para mais dicas como esta, fiquem ligados na TV Educação.